Essa semana nós celebramos o Dia Internacional contra a Corrupção. E a CGU é uma agência anti-corrupção, é a agência anti-corrupção do Poder Executivo Federal. Fizemos um conjunto de eventos para celebrar essa data e tivemos a oportunidade de compartilhar com todos o que a CGU vem fazendo. Nós temos uma atuação bastante forte na formação de crianças, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, fazendo concurso de redação, premiamos crianças do ensino fundamental na segunda-feira, fechamos uma parceria com o Ministério da Educação para que os produtos do Maurício de Souza sobre ética e cidadania com a turma da Mônica possam ser utilizados para a educação de 250 mil crianças no ano que vem, com recursos do Ministério da Educação. Fizemos entrega de prêmios de boas práticas para a administração pública e lançamos ontem um portal Todos Juntos contra a Corrupção, que é um portal que dá ao cidadão informações sobre o que o Poder Executivo Federal vem fazendo para enfrentar a corrupção. Com todas as ações, os resultados alcançados, é um portal interativo. A partir dele o cidadão pode também trazer sugestões, fazer denúncias de práticas de atos de corrupção que serão investigadas pela Controladoria Geral da União.